E aí pessoal Tô deslocando aqui Demora um pouquinho Mas é com o maior cuidado Que a gente tem que fazer Tá solto Peguei aqui Algum disco Peguei um, dois, três, quatro Dois maduros E dois aqui não tá maduros ainda Aqui também Aqui é onde vai nascer a rainha Vocês podem observar aqui um ovinho maior Bom dia pessoal do Youtube Eu sou Igor Rodrigues do canal Vida das Abelhas E hoje eu venho trazer mais um grande Vídeo aí pra vocês Ensinar a fazer aí uma divisão Porque muita gente me pediu Mas antes de tudo eu queria pedir vocês aí Pra se inscreverem no nosso canal O canal cresce a cada dia mais Primeiramente a Deus E segundo graças a vocês Porque Deus galera, olha o que Deus fez É muito bonita Deus é o cara E hoje eu vou mostrar a primeira parte do vídeo Porque eu fiz dois vídeos Eu fiz um vídeo de uma divisão fácil E uma divisão difícil Essa primeira é a difícil Depois eu vou trazer a fácil pra vocês aí E vocês vão aprender E é isso aí Já vai clicando aí E bora pro vídeo Então pessoal Essa daqui é uma colônia de jatai É uma caixa de 20x20 de comprimento E 10 de altura E o ninho tá até aqui em cima Então eu já olhei aqui também E tem uma realeira Sempre que você for fazer divisão Você tem que olhar se tem realeira Nas trigonas Na melípola não Então agora a gente vai fazer Eu vou mostrar a caixa pra vocês aqui E o objeto que eu uso Para puxar o disco de cria Porque aqui você coloca Debaixo do disco de cria E puxa pra cima Sem machucar Porque se você machucar o disco de cria Na hora de você fazer a divisão Pode ocorrer aí de vim Foridos e matar a sua colmeia Aqui também É a cera alveolária Galera Eu coloco em volta do ninho Pra quê? Pra ajudar as abelhas aí A restabelecerem muito mais rápido Aqui também É a caixa Olha lá Eu já fiz uma voltinha E aqui é o detalhe bem importante Sempre você coloca Algumas bolinhas aqui embaixo Galera Porque se você não colocar a bolinha Se você colocar o disco de cria Aqui no fundo O disco de cria pode imofar E você perder também A sua divisão Então sempre você deixa mais alto Para as abelhas circularem por baixo Agora Um detalhe muito importante Que eu sempre coloco Quando a gente termina a divisão A gente vai colocar uma caixinha de leite Galera Porque Se caso for entrar foridos Vai estar tudo lacrado O forido só vai tentar entrar pelo bico As abelhas vão É Vão tentar também Fazer com que ele não entre Então vai ajudar aí você na sua divisão E tem muita gente Que eu esqueci também de fazer Que faz um túnel aqui galera Eu esqueci de fazer Mas Você pode estar fazendo aí Porque aqui é total segurança Na hora da divisão Então vamos lá pro processo O que a gente vai fazer A gente abre aqui a caixinha Aqui é o maior cuidado possível galera Olha aqui pra vocês verem Como tá esse ninho Eu já vi a rainha ali Tem que tomar cuidado também Pra você não machucar A rainha Agora vamos lá Eu vou abrir aqui bem devagar E vou mostrar onde é que tá a realeira Pra vocês E na hora que eu tirar Eu vou mostrar o que é realeira Você tira bem devagar Para não machucar Nenhuma abelha Olha aí ó Aqui ó A rainha tá aqui Olha ela aqui ó Olha ela aqui em cima ó Olha ela lá viu Então tira bem devagar Para que não machuque As suas abelhas aí ó Vou puxando devagarzinho aí Até encontrar a realeira Até encontrar a realeira As abelhas aqui ó Estão ficando um pouco Bravinha né Mas É isso mesmo Aqui galera A realeira tá aqui embaixo ó Ela aqui ó Ela é esse ovinho Que tá aqui ó Eu vou tirar ele E vou mostrar pra vocês aí Porque aqui É ruim de focar Porque ela tá por baixo Do terceiro disco De cria Então a gente vem Tira bem devagar ó Aqui pode ficar tranquilo Não precisa ter pressa Vocês podem observar também Que é uma colana super forte Sempre faz Em abelha forte Nunca faz em abelhas Que estão aí No início Você acabou de trocar de caixa Porque você pode perder Sua divisão E até o seu enxame Vamos lá agora Puxar Começar a puxar O disco de cria galera Vou usar essa parte de baixo Aí pessoal Tô deslocando aqui ó Demora um pouquinho Mas é com o maior cuidado Que a gente tem que fazer Aí ó Tá solto Peguei aqui ó Algum disco Peguei um, dois, três, quatro Dois maduros E dois aqui Não tá maduros ainda Aqui também ó Aqui é onde é que vai nascer a rainha Vocês podem observar aqui O ovinho maior Agora o que a gente vai fazer Agora a gente leva pra caixa A gente coloca aqui na caixinha Ó Agora a gente coloca aqui ó E o que O detalhe que eu esqueci de falar Aqui a gente É Faz vários Vários cortes ó Pra as abelhas circularem E entrarem aqui dentro Agora É a parte mais legal Que a gente vem aqui ó E vamos tampar esse disco de cria Todo galera ó Ó Pega mais uma fitinha E coloca aqui ó Pronto Agora Nosso processo tá feito Agora a gente vem cá Já tem umas ambeirinhas Que eu vou usar O plástico que tava Nessa caixinha aqui Pra ficar com o cheirinho delas Melhor ainda Aí agora a gente vem Como eu disse Com a caixinha de leite ó E coloca Pronto Encaixou Aqui ó Vai ser a entrada dessa E agora o que a gente vai fazer A gente coloca aqui ó Tampa essa caixa Tampa a caixa Que a gente fez o processo aqui A gente tampou essa caixa A gente vai levar essa caixa aqui Para outro lugar Eu vou colocar ela Lá em cima E aí essa aqui A gente terminou o processo Vamos deixar ela aqui ó Então vamos fazer esse processo Eu vou levar lá Aí eu volto com vocês Aí pessoal Agora a gente pega essa caixinha aqui ó E coloca no lugar Que estava A outra E tá pronto O nosso processo Vou colocar esse pilhadinho aqui ó Depois eu pego outro Coloco lá na outra caixinha E tá pronto A nossa divisão Agora A gente observa Daqui uns dois dias Aí você pode vir E alimentar a sua caixinha de abelha E com isso Você vai ter um chame Super forte E é isso aí galera Quem gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui as abelhas entrando Procurando a entrada Aí elas vão começar a entrar aqui E vão formar o canudinho novamente Então é isso Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal O canal cresce Cada dia mais Primeiramente a Deus E segundo Graças a vocês No mais Fique com Deus E até o próximo vídeo